A mensagem de hoje, eu orei muito para liberar ela, e ela veio mesmo assim no meu coração de uma forma muito forte, e eu disse, Deus, eu tenho convicção que é isso, e a minha extração é seja de verdade. E só que às vezes ser de verdade vai, talvez, nos empurrar para covas de leões. No tempo que nós estamos vivendo hoje, ser de verdade vai nos convidar a algumas temperaturas extremas, algumas fornalhas, algumas perseguições, mas há um clamor do Espírito para nós, não venda quem você é, seja de verdade. Constantemente a gente está sendo tentado a agradar pessoas, eu não sei, eu sempre, quando antes da transformação de Deus na minha vida, eu era alguém que facilmente abria a mão da minha vontade para agradar o outro. Isso é bom, até certo ponto, isso é bom naquela medida do egoísmo, quando você pensa, não, eu não vou comer só aquilo que eu gosto, eu posso dividir esse prato com você, ah, eu posso fazer isso por você, mas quando abre, quando você começa a abrir mão de princípios e valores, eu estou falando é disso, sabe, quando você tem que abrir mão de princípios e valores para caminhar com aquela pessoa, ou para estar inserida em algo, aí então, você vai precisar fazer uma escolha ser de verdade. E para mim, das qualidades que eu aprecio nas pessoas, não existe mais algo assim que mais me encanta e que mais faz com que os relacionamentos permaneçam comigo e que eu queira estar com as pessoas e elas serem de verdade. É tão bom quando você está com pessoas de verdade e elas vão dizer para você, não quero ir hoje lá. É tão triste quando alguém está ao seu lado porque estar ao seu lado vai promover algo para ela que, na verdade, ela não queria estar ao lado, mas ela queria o que você pode promover. Então, bom é estar com pessoas de verdade. E a Bíblia vai nos dizer que toda verdade, ela fica mais linda, ela fica mais, ela fica mais brilhosa, ela fica perfeita quando ela passa pelo fogo, é igual o ouro, ele vai ficar puro quando passa pelo fogo. O fogo fala de provações, é igual, né, em todo tempo o amigo ama, mas olha, sabe naquelas horas de dificuldade? Ali nasce um irmão. A Bíblia vai dizer isso em provérbios para nós. Então, as dificuldades é esse fogo que traz a luz. Vivemos em um mundo de aparências, onde frequentemente uma imagem vale mais que a realidade. Eu fiquei chocada no passado, eu estava procurando uma árvore de Natal. Na verdade, eu tinha árvore de Natal, mas eu estava querendo mudar a decoração. Sabe como é que a gente é, né, gente? E aí, eu disse, ah, eu vou fazer uma cor diferente. Quando eu fui para a internet, que eu abri, uma moça estava ensinando como bater foto com uma árvore de Natal fake, que não existe. Não, olha o que ela fez. Ela disse, você bate, eu vou para você entender o nível de mundo que nós estamos vivendo. Ela disse, você coloca uma roupa bem legal, você se arruma, se maqueia, vai para uma parede neutra e bate uma foto com alguma coisa na mão. Aí, bate, aí você vai na internet, procura uma árvore mais linda que você achar. Tem um aplicativo, coloca essa árvore de fundo, você na frente da árvore, pronto, você não precisa. Porque a imagem vale mais do que ter uma árvore em casa. Você entende isso? Nós estamos vivendo nesse mundo. Nesse mundo. E agora eu vou bater em mim e você, o mundo dos filtros. Que quando você vai ver a pessoa na rua, você não reconhece ela. Teve um dia aí que o Instagram não deixou botar filtro, tinha muita gente desesperada. Ai, vou tomar água de nervosa agora. As aparências têm bastante semelhança com o que é real e ainda custa muito menos. O inimigo sempre vai oferecer para você um benefício sem custo. Você já viu agora aqueles golpes do Pix? Você deposita 5 mil e na sua conta vai 10. Só quem cai nisso é quem, infelizmente, ainda está querendo benefício sem custo. Não existe. Você quer emagrecer? Não é o georredutor. Tem custo. Você quer ser uma pessoa saudável? Tem custo. Você quer viver algumas coisas? Tem custos. Por exemplo, eu quero ser mais profunda biblicamente. Esse hoje é o meu lema. Eu quero mais. Eu quero aprender mais. Mas isso também é uma responsabilidade. Porque eu aprender mais e ser mais profunda, pode ser um pingente que eu uso só para dizer que eu sou de Deus. Eu posso usar isso para a minha aparência e para me mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa boa. Porque a verdade é, porque não é o tanto que eu conheço, mas é o tanto que eu pratico. A grande verdade é que é nas minhas atitudes que vai mostrar se eu sou ou não. Mas, tudo bem, eu quero ser uma pessoa mais profunda biblicamente. O que eu preciso fazer? Passar tempo com as escrituras. Estudar. A imagem de fachada, contudo, só resiste até a próxima novidade. Ela não tem lugar. Ela não tem raiz. E olha só, as aparências exigem a todo momento que você mude. Busque o novo, o novo, o novo. E talvez Deus esteja pedindo assim, volta para os ensinamentos que eu já falei. Meu Deus. Há um clamor no mundo pelos autênticos e autênticas. O mundo está clamando por pessoas de verdade. Às vezes eu olho hoje o cenário atual que nós estamos vivendo como o Brasil e eu vejo tanta gente vendida. Não acredita no que está falando, mas aquilo vai encher o bolso dela de dinheiro, então ela está abrindo mão. E a verdade, você procura nas ruas, você procura e a verdade parece que ela está acabando. E a igreja, nós, a igreja, ela não pode ser feita de uma fachada aparentemente religiosa que na verdade está construída sobre um compensado. A verdade é que nós temos uma pedra angular de grande valor. Ela foi rejeitada, mas ela é aquela pedra onde Deus edificou a igreja não é compensado. É pedra. É firme. E há um pedido do Espírito Santo para nós ainda que quando o fogo passar sobrar só pouquíssimas coisas. mas se essas pouquíssimas coisas forem verdadeiras, fique com elas. Eu fiz 45 anos no último sábado. E pensei assim, meu Deus, quando eu tiver 45 anos, você é muito velha. Eu pensava. Eu pensava que quando eu tinha lá os meus 20, nossa, quando eu tiver 45 anos, você é uma senhora. Está amarrado. Não, sou novinha. Até o Telmo comentou, né? Outro dia a gente foi numa loja, daí eu estava de regata, uma bermuda assim, e sandália havaiana. Não tinha me maquiado, estava assim, eu não sei que ele me pegou em casa rápido e ele estava arrumado. Nós fomos resolver alguma coisa. Uma mulher chegou e disse assim, ai, pastor, que bênção. Tua sobrinha? Eu falei para a mulher, beijo. Tínhamos até a eternidade. Mas eu fui afinada de rir para o carro. Pensa o que esse homem sofreu. Ai, nada a ver, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu até nem consegui ficar feliz porque tadinha ela. Ela deu uma forçada, mas tudo bem. Mas nós vivemos num mundo que ama aparência. Mas Deus tem chamado aqueles que são de verdade. Uma coisa que eu amo meu Deus, eu amo isso. Todos nós sabemos que aquilo que sustentamos como crença é uma coisa e aquilo que somos é outra. Você já fez isso de certeza. Eu não vou pedir para você se mostrar porque é vergonhoso, mas você já fez. Você já disse, nunca vou fazer isso, jamais. Isso é coisa ridícula. Isso é coisa ridícula. Credo, que vergonha. Passou um tempo que você estava fazendo e você ficou bem quietinha. Para ninguém ver. As coisas eram diferentes com Jesus, sabia? Jesus era de verdade. até mesmo seus inimigos olhavam para ele e diziam assim, ó, quem é esse que fala com tanta autoridade? Quando a gente fala de autoridade, a gente fala de quem é esse que fala com tanta verdade? A verdade quando ele fala. Parece que, sabe aquela pessoa que quando ela fala ela é entendida no assunto e você gosta de ouvir porque realmente a gente tem autoridade nela? Jesus tinha autoridade. E aí eles se perguntavam, vocês sabem de onde veio essa autoridade? Porque ninguém, escute o que eu vou falar, rabinos, mestres da lei, fariseus, sabiam de cor a Torá. De cor. Sabiam tudo sobre Moisés, tudo, 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 mas não tinham autoridade. A autoridade só vem com verdade. e não é verdade. Ai, verdade, o que eu estou falando é verdade. A sua vida é uma verdade? Às vezes eu falo a verdade, eu falo da verdade, mas a minha vida não é uma verdade. Sabe que eu tenho orado nesses dias, eu pedi de aniversário para Deus, eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor como um pai, tem aí aniversário antes de outubro? Vanta a mão, é nós. deixa eu te falar uma coisa, você que vai fazer agora também novembro, uma dica de presente de aniversário. Eu recebi presentes, eu fui, é muito bom, né gente, a gente ouvi das pessoas que amam a gente, mas quando eu fui deitar, eu fui orar, eu falei, pai, eu sei que como um bom pai, você ama presentear, porque quando as minhas filhas fazem aniversário, eu já penso logo no que eu vou dar de presente, quando as minhas amigas, quando as pessoas, Jesus, Deus também é assim, e eu assim, olha, não sei o que o Senhor embrulhou aí para mim, mas eu queria fazer um pedido, eu queria sabedoria em doses elevadas e discernimento jamais visto, é o que eu desejo. Nunca se viu tanta gente falando sem entendimento, sem sabedoria, sem nada, sem autoridade, e eu pedir para Deus que Deus derrame uma porção de sabedoria. Sabe o que acontece quando você estuda, estuda, estuda e não aplica? É só um acúmulo. A Leile escreveu um texto que eu gostei muito, ela disse, olha, o conhecimento é inteligência, mas sabedoria é aplicar aquilo que você conhece. E quantas vezes a gente não aplica aquilo que nós conhecemos? Jesus era diferente, as escolhas de Jesus também eram diferentes. Quantas vezes você escolheu pessoas para estar ao seu lado e as suas escolhas não foram boas? Você escolheu pela aparência, não foi? Eu já escolhi pela aparência também. Eu já escolhi por aparências que você pode pensar assim, eu já escolhi amigos por uma aparência de espiritualidade, o espiritual uau-au. Mas mal sabia eu que atrás de uma capa de espiritualidade bem grande tem uma carne para ser escondida e às vezes uma falta de caráter, uma mentira, um engano. Eu também fui buscar pelas aparências às vezes pessoas e eu me frustrei. Talvez pessoas vieram também para mim buscando e se frustraram porque a gente eu me frustrei com fulano, mas você também frustra pessoas. Você também decepciona pessoas. Você também erra. Uma das traves que a gente tira e que começa a dar o start para uma transformação genuína é você parar de ser a vítima e você entender que você também falha e que você também tem erros e você precisa ser corrigido. E Jesus ele tem uma maneira diferente das escolhas dele, da forma de viver porque ele é de verdade. Os doze homens que seguiram Jesus Cristo e que mais tarde fundaram a igreja constituíram um grupo muito estranho, gente. Eu, por exemplo, eu não teria escolhido nenhum deles. Eu vou escolher Pedro. Judas. Eu acho que de todos eles eu escolheria João que eu acho ainda que mais se encaixa com aquilo que eu acredito. Só que o evangelho chegou aqui hoje dia 13 de outubro de 2022 com 12 homens imperfeitos escolhidos por Jesus. tinham pessoas mais inteligentes? Tinha. Tinha gente que conhecia mais a Torá? Tinha. Tinha gente mais preparada? Tinha. Mas ele escolheu 12 homens improváveis. Mas sabe o que é que Deus viu? Verdade. Pedro acima de tudo ele era de verdade. É maravilhoso quando o Tomé fala olha eu não acredito só vendo a verdade de Tomé assusta mas é melhor a verdade de Tomé do que Judas que com um beijo trai por isso que às vezes é bom você ouvir algumas palavras duras mas de verdade do que você ser beijado e traído a verdade ela abençoa e dentro dessa verdade dentro dessa integridade eu queria falar de uma pessoa que pra mim biblicamente ela carrega essas duas qualidades tão grandes e não só carrega o ser de verdade a autenticidade o não temer porque hoje nós tememos eu recebi inúmeras pessoas me mandando mensagem eu quero me posicionar nas redes sociais em favor de algo que eu acredito mas eu não tenho coragem eu tenho medo de perder seguidores e eu falei olha deixa eu te falar uma coisa seja de verdade caminhe na verdade e eu queria que você abrisse a sua bíblia em Daniel e antes de a gente entrar ali entra lá no Daniel 1 eu queria falar pra você que Daniel é entre os vários livros bíblicos que ensinam lições através da vida de uma pessoa você imaginou que honra ter um livro bíblico com o nome de alguém que fez história alguém que Deus usou Daniel é um desses livros o livro de Daniel daquilo que Daniel decidiu aquilo que Daniel escolheu as visões e revelações de Daniel e existem duas grandes lições no livro de Daniel que eu queria trazer pra nós são duas coisas que eu amo mas eu vou adicionar uma terceira três coisas pontuais na vida de Daniel e essa palavra é pra esse tempo e pra essa hora nos abençoa primeiro Daniel é autêntico ele é de verdade ele não é uma copiadora ele não é uma impressora ele não é uma cópia autenticada de ninguém ele é autêntico escute o que eu vou falar toda pessoa autêntica é ponta de lança toda pessoa autêntica tá na frente porque o ser de verdade abre portas e libera acessos que a chave é a autenticidade às vezes se algumas portas tem fechado pra você é porque você não tá usando a chave que o segredo é seu é a sua autenticidade uma outra coisa que Daniel tem que eu amo excelência Daniel era excelente em tudo que fazia como é maravilhoso gente e excelência não é luxo não é sofisticação não tô falando disso é fazer o feijão com arroz com ovinho frito com excelência o feijão bem temperadinho gente com o arroz fritinho no alho e no óleo hum com aquele ovinho fritinho sem ter aquelas casquinhas ao redor eu não gosto eu gosto ele bem bem bonito aquele ovo bonito é fazer o simples o básico com excelência é aquilo que é colocado na sua mão é feito com excelência é dar um banheiro na sua mão e pode entrar no cantinho do cantinho tá branco porque banheiro é canto né gente eu sou dessa banheiro é canto é ser excelente em tudo que faz Daniel era excelente e uma outra coisa que Daniel tinha que nós precisamos ter coragem precisa ter coragem pra ser autêntico precisa ter coragem numa sociedade ser de verdade quando todo mundo quer que você pense igual precisa ser ter coragem pra ser uma mulher bíblica nesses dias precisa ter coragem pra obedecer a voz de Deus bom Daniel 5.12 e Daniel 6.3 depois a gente lê ali nos revelam que Daniel tinha um espírito de excelência através dos adjetivos usados pra descrevê-lo ali fala assim inteligência extraordinária e capacidade grandes qualidades Daniel Daniel estava à frente do seu tempo ele andava no time de Deus se é uma coisa que pra mim é benção eu tava ontem com o Telmo conversando na madrugada eu ia dele conversar ele viajou hoje pra ministrar e aí a gente tão bom né quando a gente tem no marido o amigo aí eu falei antes de tu viajar vamos conversar aqui vamos sentar um pouco ficamos conversando e nós távamos falando justamente sobre isso ele assim amor nós precisamos entender uma coisa e ele é muito sábio né gente eu aprendo muito com ele ele falou assim pra mim nós precisamos entender que existe o tempo certo mas tem o tempo adiantado e o atrasado nessas duas esferas nós não podemos estar nós temos que andar no time de Deus aí eu fiz a pergunta que talvez você tá fazendo como? como isso? porque nós estávamos falando sobre uma situação ele falou essa situação aqui ele me apontou ontem nós temos que nos movimentar nela nós não podemos ficar parados ele falou eu e tu precisamos nos movimentar nessa situação e eu falei tá e como que eu e tu vamos nos movimentar eu falei pra ele que hora que eu vou me movimentar e aí ele disse no tempo de Deus eu falei Théon como descobrir o tempo de Deus e ele disse assim pra mim eu achei maravilhoso ele assim vamos dobrar o joelho vamos levantar um tempo de jejum e oração e Deus vai nos sinalizar mas quantas coisas a gente vai tomando decisões sem perguntar ao Senhor esse é o tempo gente até pra plantação o agro tá forte no Brasil graças a Deus e vai continuar assim se você for olhar pra um fazendeiro pra alguém ele vai dizer isso eu preciso ter o time certo pra liberar a semente eu preciso do tempo certo um tempo favorável só que quando você entende o seu tempo em Deus você está à frente do seu tempo porque o tempo de Deus não é o tempo nosso aqui talvez você vai tomar algumas atitudes e decisões que as pessoas vão dizer pra você ai precipitada ou vai dizer assim nada a ver o que ela está fazendo nunca vi ninguém fazer isso você está à frente do seu tempo porque o tempo de Deus não é o nosso tempo e por Daniel ser tão autêntico e tão de verdade Daniel era um influenciador Daniel toma a decisão vamos lá no capítulo 1 de Daniel Daniel toma a decisão e influencia seus amigos a fazerem o mesmo olha só quer ver deixa eu pegar aqui acho que é no 5 não é no 5 deixa eu ver no 8 Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão pra se abster deles 1,8 e quando fez com e quando fez com que o homem fosse e Deus fez com que o homem fosse bondoso olha que interessante você se posiciona e Deus se posiciona mas o primeiro passo de quem é é seu eu lembro quando eu eu tive a direção em 2007 de ficar um ano sem ministrar muita gente já sabe aí eu fui eu ministrava o louvor na igreja sede onde nós congregávamos e eu cheguei pra pastora e eu já pastoreava com o Telmo no Treviso mas eu ajudava aqui em Criciúma na igreja e eu cheguei pra pastora e pro pastora e disse olha o seguinte Deus pediu pra mim entregar um ano pra mim não ministrar por um ano igual o Will fez comigo agora eu paguei na mesma moeda aí meu pastor e a minha pastora falou assim na época não de forma nenhuma como é que Deus vai te dar algo te dar um dom e tu e tu é uma benção aqui na igreja não nós não vamos te liberar isso é coisa do inimigo pra te tirar fui eu pra casa senhor é o senhor mesmo que falou sim filha fui eu mesmo que falei Telmo tu crê que é de Deus creio que é de Deus tá então vou na segunda vez falar com eles aí eu disse olha eu tô incomodada eu não quero ministrar eu quero obedecer e eles com a mesma palavra não nós não não vamos te liberar porque nunca vimos isso acontecer melhor não é perigoso vai te afastar das atividades da igreja como é que vai ser e aí eu vi que eles estavam cuidando de mim só que na aí eu fui pra casa e eu fiz um jejum e orei eu falei Deus se é o senhor na terceira vez o senhor vai falar com eles e eles vão me liberar era domingo eu cheguei lá e eu falei e eles assim eu já sei Deus falou conosco nós vamos te abençoar você vai ficar um ano fora quando você decide você não vai precisar passar escute na frente de autoridade nenhuma escute o que eu vou falar Deus vai abrindo as portas Deus vai te dando graça e favor sabe aquela pessoa que gosta de você de graça já aconteceu contigo de algum departamento público alguma situação você vai precisar de um acesso e alguém se encanta contigo não vem cá deixa eu te ajudar aqui é Deus é Deus puro quantas vezes no hospital até o termo foi se operar agora eu falei aí comecei era antes porque eu sabia que a guerra ia ser grande aí eu falei Deus todo o corpo ali do hospital as enfermeiras quando chega a enfermeira pra cuidar dele pra levar ele pro centro cirúrgico é uma menina que congrega com a gente eu falei Deus olha olha o teu cuidado então Deus já foi na frente de Daniel Daniel toma a decisão Deus vai lá e arruma tudo olha o que ele disse Deus fez com que o homem fosse bondoso pra Daniel Jesus tem algumas bondades que a gente experimenta que é Deus através das pessoas e tiver simpatia por ele e apesar disso apesar dessa bondade ele disse pra Daniel olha eu tenho medo do rei o meu senhor que determinou a comida e deu a bebida pra vocês se ele achar vocês menos saudáveis ele corta a minha cabeça e uma das coisas que Daniel tinha que é o que eu pedi é sabedoria como é que como é que ele ele desistia agora e dizia não então tá pra te preservar eu vou comer na mesa do rei não ele falou assim faz um teste não preserve ninguém seja de verdade deixa Deus preservar ele faz um teste diz assim Daniel então disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele peço que faça uma experiência com seus servos durante dez dias não nos dê nada além de vegetais pra comer e água pra beber e depois compare a nossa aparência e se você continuar lendo você vai ver que Daniel e seus amigos estavam muito melhores do que aqueles que comeram tudo que aquela mesa oferecia só que quem decidiu foi quem? Daniel mas três amigos foram influenciados diretamente por Daniel nesse tempo de ser de verdade ande com Daniel ande com Daniel faça uma escolha ande com gente que tá renunciando mesas que talvez você se jogaria mas você vê nele uma referência não, ele não se jogou naquela mesa eu vou por onde Daniel tá andando ande com gente que te influencia a viver ainda que você perca alguns benefícios tem amizades que cortam benefícios da gente andar com Daniel talvez não era tão legal era comer legumes e água tomar água só que no pacote quando a gente vai ler depois no final desse capítulo no capítulo 1 depois você lê em casa depois de 10 dias eles estão muitos mais saudáveis isso o que? aparência físico só que você não imagina o que uma renúncia pode fazer no seu espírito na sua vida interior porque a verdadeira transformação não foi fora foi dentro a Bíblia vai dizer aqui que Daniel era 10 vezes mais capaz do que todos os magos e sábios você imagina naquela época magos, sábios eles estudavam a vida inteira pra ser aquilo eles eram 10 vezes mais sábios aí lá está nós manda sabedoria Senhor e nós debruçada nas mesas tudo contaminada e Deus está falando assim eu te dei uma mesa não pra você comer pra você renunciar sabe o que eu aprendi? que Deus dá coisas pra gente pra gente negar e não são coisas pecaminosas comer naquela mesa não ia ser pecado e ele ainda tinha uma desculpa bem boa estou longe da minha terra vim cativo pra Babilônia ainda vou ficar sem comer eu vou é comer quantas de nós descontam na comida as nossas dores e deficiências eu estou feliz vamos comer vamos comer amiga nós estamos felizes vamos celebrar vamos celebrar está uma guerra está difícil amiga vamos comer a gente só pode comer meu Deus Daniel tem gente hipócrita falando assim misericórdia Senhor come Daniel escute o que eu vou falar Daniel ele dificulta pra ele Daniel dificulta Daniel diz assim olha não aí você pensa uma mesa preparada pelo rei iguarias você imagina hoje o que há de melhor numa mesa era o que tinha o que há de melhor nós ia cair de boca ia dizer assim quem te viu passar na prova e não te ajudou quando vê você na mesa mas não Daniel porque quem é de verdade quem é autêntico discerne até aquilo que vai comer ai que coisa legal deixa eu assistir cuidado com os entretenimentos cuidado gente ai gente eu estou tão enjoada de certas coisas daqui ó ai hoje de verdade me deu ânsia de vômito algumas coisas o mesmo o mesmo o mesmo o mesmo assunto gente não é por muito falar sabe qual é o problema a sabedoria não está no muito falar está em falar na hora certa Daniel em Daniel 1.11 você vai ver ali quando ele disse vamos fazer uma experiência ele era uma pessoa que se comunicava com sabedoria e graça como é bom alguém que chega com sabedoria e graça no meio da galera está todo mundo com os ânimos já viu o teu grupo da família como é que está o teu grupo da família em falar nisso do whatsapp é guerra é foice em nome de Jesus que aqui não tenha quem bate boca no whatsapp no grupo eu estava num grupo aí outro dia eu fui eu fui botar um vídeo uma declaração uma pessoa meteu a boca em mim porque não sei o que ela achou que eu ia revidar eu li tudo aquilo orei Deus abençoe e não revidei não é a sua palavra que é a resposta é a sua vida às vezes a melhor resposta é o silêncio é ser sábio às vezes é se retirar e olha que interessante Daniel se abstém daquilo mas ele ganha de presente de Deus porque tudo aquilo que você renuncia para Deus você ganha de volta de presente dele é algo muito maior ele ganha de presente o dom específico de interpretações mas assim gente falando bem a verdade eu ia querer outro dom tipo assim eu não acho uma coisa muito grande o dom de interpretações se você for olhar isso eu ia querer outro tipo de dom talvez o dom aquilo que Salomão pediu me dá sabedoria que escreveu os salmos que escreveu provérbios e escreveu eclesiastes nossa mas olha que interessante talvez até Daniel tenha se questionado interpretações fiquei assim com a mesa só que aquilo que Deus derrama sobre você aponta para onde você está e talvez você não entenda porque você é tão bom nisso mas você vai entender logo depois lembra que Daniel está à frente do seu tempo porque o que vai acontecer do nada quem que tem um sonho Nabucodonosor o rei da época e do nada ninguém interpreta tudo coincidência foi? Deus está falando assim eu vou te dar aquilo que eu quero te dar não o que você quer receber e o que eu te dou de habilidade você não entende hoje mas daqui um tempo você vai entender Daniel não sabia Nabucodonosor ia ter um sonho que ninguém ia conseguir revelar e ele tem o sonho e aí o rei fica tão indignado Nabucodonosor o rei da Babilônia fica tão indignado porque a Babilônia ela tem um espírito de manipulação e controle e tudo aquilo que Babilônia não consegue controlar e manipular ela quer matar a religião é uma Babilônia Daniel ele o rei faz o seguinte olha ninguém conseguiu né ele levou todos todos os magos todos ninguém conseguiu né vou matar todo mundo porque vocês são imprestáveis aí foi um decreto se ninguém a tal hora não conseguir revelar o meu sonho vai morrer todo mundo correram pra onde? pra Daniel Daniel falou não deixa que eu sei Deus derramou sobre mim dez vezes mais ele falou isso? não ele falou assim ele chamou Sadraque Mesaque Abednego falou gente vamos orar vamos buscar em Deus a resposta pra mim chegar até ele eles oram Deus revela o sonho pra Daniel e muita gente é salvo aquele dia Deus está derramando coisas específicas pra você e você não sabe porque ai nada a ver Deus sabe a interpretação em coisa mais inútil até acontecer algo que vai trazer tudo à luz a tua habilidade aponta o teu lugar e te digo mais Deus nos dará a habilidade que será pontual na nossa nação algumas mulheres que estão me assistindo agora eu acredito que Deus está dando habilidades pontuais pra essa hora e pra esse tempo tem mulheres que não sabem mas já carrega algo poderoso que vai trazer transformação pra toda uma nação gente ai não pense assim ai eu sou de Criciúma eu sou muito pequenininha ai eu sou fulana de tal já não dá mais tempo de pensar assim Deus está derramando coisas pontuais pra nós pra essa hora pra esse tempo de transformações não é tempo de você pensar assim é tempo de você dizer eis-me aqui senhor eis-me aqui Daniel fez algumas coisas muito interessantes que eu queria pontuar Daniel por um posicionamento dele ele foi pra uma cova de leão um posicionamento algumas de nós aqui vamos enfrentar covas de leões por posicionamentos nossos e uma das coisas que a cova faz é te jogar num lugar sem visibilidade com gente perigosa só que quem entra na cova com Daniel é Deus e até a cova vai ser transformada num lugar onde Deus vai ser adorado não tenha medo se posiciona se posiciona em favor do rei eu não estou falando de política não estou falando de posicionar agora eu estou falando se posicione com seus valores se posicione com a sua verdade não estou falando de presidente A ou B estou falando de posicionamento seu estou falando de princípios e valores que você não vai abrir mão daqui pra frente e começar de princípios pequenininhos em grupos pequenos que você vive que as vezes você fala mal da fulana você não acha a fulana ruim mas você fala mal porque é o fluxo do lugar cuidado mas vive se eu me posicionar ninguém vai ser meu amigo bem vindo a cova porque o futuro escute o final é que Deus é honrado quando Daniel é preservado pelos leões sabe o que vai começar a acontecer por exemplo você acha que muitas pessoas antes de Daniel já não tinham caído naquela cova e tinham sido comidas por leão porque que existia aquela cova ela era nova feita naquele não era um lugar de sentença de morte não era um lugar de sentença de morte alguns lugares que são tem nomes de lá tu morre na faculdade coitado não vai sobreviver ah é? pois você pode tirar a pedra tá lá Daniel dando carinho nos leões tá lá aquela menina aquele menino na faculdade fazendo o nome de Deus ser adorado ser engrandecido ah naquela empresa lá ninguém sobrevive sabe o que falaram pra mim pro Telmo vocês vão ser pastores em Criciúma Criciúma é ouvir de pastores cemitério pastoral tô contando as horas pra ver algo aí eu falei tá repreendido pois nessa cova quando a pedra sair e Daniel sair não vai ser o nome de uma denominação não que vai ser levantado mas é o nome do Deus vivo porque aquele rei falou olha Daniel filho do Deus vivo você tá aí ele falou oh rei Deus guardou a minha vida talvez o Senhor quer mesmo que você vá pra uma cova de leão porque é lá que o nome dele vai ser adorado talvez nós como brasileiros vamos ter que entrar numa cova de leão pro nome dele ser engrandecido você vai ver Sadraque Mesaque Abednego amigos íntimos de Daniel influenciados diretamente por Daniel aquele rei de repente diz assim olha Nabucodonosor eu quero fazer uma estátua bem grande bem enorme eu lembro que quando eu tinha 14 anos eu fiz esse teatro ao som do pífaro ao som da da trombeta ao som não sei do que do que todos os instrumentos musicais vocês se ajoelhem quem que ficou em pé Sadraque Mesaque e Abednego todo mundo se ajoelhou tem muita gente se ajoelhando aí a ideologias a fábulas a mentira vão ser poucos aqueles que vão ficar de pé mas eu vou dizer pra você Deus é contigo ainda que te coloquem numa fornalha sete vezes mais aquecida você vai viver uma das experiências mais lindas com Deus porque Deus escute o quarto homem andou na fornalha Deus está levantando uma igreja que é de verdade que não tem medo que não tem vergonha de ser quem foi chamada pra ser não tenha medo não tenha seja de verdade bom Daniel 6 queria ler com você que pra mim foi a maior prova de Daniel eu já vou terminar oh meu Deus deixa eu ver aqui não, não é Daniel 6 peraí gente é Daniel 4 Nabucodonosor tem outro sonho em Daniel 4 olha isso olha que luta que guerra e que golpe na autenticidade só mesmo quem é muito autêntico sobreviver a esse golpe Nabucodonosor tem outro sonho e o sonho é muito enigmático só que quando ele chama Daniel Daniel começa a ouvir o sonho Daniel começa a ter interpretação do sonho e olha que interessante a interpretação do sonho não era boa gente eu ouvi um testemunho eu fui eu fui viajar final de semana passado eu ministrei em uma conferência em Camboriú e uma das pastoras que ministrou antes de mim ela contou um testemunho que eu fiquei chocada ela disse que ela estava num ambiente de festa com amigos assim da igreja e tinha lá um profeta que ela queria muito conhecer e já era amigo próximo e tal e esse homem orou por ela no que esse homem orou por ela ele disse assim olha tem um câncer muito muito agressivo se desenvolvendo dentro de você meu Deus gente e esse câncer ele era pra morte você vai passar por um dos vales mais difíceis da sua vida deserto vai ser escaldante vai ser muito difícil mas você vai sobreviver pensa mulher na festa acabou o mundo perdeu o brilho tu imagina um profeta vindo ai um profeta o brilho foi sumindo quando ele foi falando imagina alguém e o pior esse homem eu digo pior porque é um homem ele é um profeta legítimo não é um profeta falso é um legítimo gente ela saiu dali ela ficou muito incomodada primeiro ela lutou contra está amarrado está arreprendido mas ela sabia que era vinha de Deus aquela palavra ela fez aquele exame e realmente um câncer muito agressivo estava se desenvolvendo dentro dela a médica chegou a dizer assim não dá pra fazer tratamento já pegou uma membrana está em não sei quantos órgãos pois ela disse assim eu tenho uma palavra de Deus e eu quero que você faça o tratamento sem acreditar e ela fez o tratamento gente só que ela passou só que ela passou tão mal no tratamento tão mal ela disse que teve aquelas náuseas antecipadas antes de fazer as quimio ela já passava mal então ela não conseguia concluir e ela pediu pra médica ela foi orar assim Deus passando por todo aquilo por favor senhor abrevia esse deserto abrevia e começou a orar e pediu pra médica outro exame e a médica assim não sei mas você não tem nada nada eu vou levar os teus exame nós vamos repetir e diz que reviraram ela de tudo quanto é lado ela não tinha mais nada mas olha só que palavra é essa que palavra profética é essa sabe que vem e que difícil pra aquele profeta olhar pra aquela mulher ter essa mensagem e entregar pra ela não dá vontade de dizer sua bênção vai dar tudo certo você tem vida longa Daniel entrou numa situação dessa que quando o rei conta era muito ruim a interpretação daquele sonho ele disse olha o que eu estou vendo aqui olha que interessante lá no 4 19 diz assim então Daniel também chamado Beltesasar ficou estarrecido por algum tempo enquanto ele ouvia ele ficava assim chocado e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado e o rei percebeu então o rei disse Daniel vou botar porque Beltesasar é misericórdia Daniel não deixe que o sonho ou a sua interpretação te assuste e Daniel respondeu meu senhor quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado fosse somente aos teus adversários e ele começou a dizer a árvore que você viu crescer é você e ele disse o seguinte olha Nabucodonosor essa árvore vai ser cortada é você você vai passar sete anos como um animal no campo depois da palavra de Daniel como ele disse aconteceu o senhor está perguntando assim para você se eu te colocar na frente de reis te colocar na frente de pessoas e eu te mostrar coisas você tem coragem de falar a verdade é igreja ou você está vendida pelo sistema ou você quer ser querida e amada por todo mundo Jesus não foi querido e amado por todo mundo Jesus era de verdade quantas coisas você se cala dentro da sua casa que era para você falar para as pessoas que estão ao seu redor que você devia dizer que você devia falar eu lembro de um dia que a Geise veio falar comigo numa situação que tinha acontecido e ela falou ainda assim para mim ela é minha prima nós temos dez meses diferença de nascimento eu sou mais velha mas fora ser prima somos muito amigas e tinha algo que eu tinha feito errado e ela chegou e disse assim para mim olha eu estou até assim me dispondo nessa situação de tu não querer nem conversar comigo ou ficar chateada mas eu preciso te falar a verdade vocês acham que eu me dispus com ela que eu fiquei chateada com ela não se ela já tinha um lugar de confiança na minha vida esse lugar duplicou mais de dez vezes porque só quem te ama de verdade tem coragem de olhar nos teus olhos e falar algumas verdades que você precisa ouvir e às vezes o maior presente que a gente vai dar para aquela pessoa é uma verdade que talvez não vai ser tão gostosa nos ouvidos mas vai ser muito benéfica para a vida dela olha o silêncio porque sabe qual é a nossa cultura a nossa cultura é deixa para lá eu não deixo para lá quem anda do meu lado sabe que eu não deixo para lá eu falo e tem gente ainda que interpreta que ah ela ela falou isso para mim e fica brava com o que eu falei e não para para pensar poxa ela deve me amar muito para dizer isso para mim Deus está chamando pessoas como Daniel que são autênticos e de verdade que tem coragem de dizer não concordo com isso que olha para você e diz assim diz que eu não estou lá na tua empresa diz que eu não estou diz que eu não estou diz que eu não estou você vai dizer assim eu não vou mentir eu não vou abrir mão dos meus princípios e valores quantas mulheres carentes oram aqui falam Deus eu quero ter uma vida santa contigo eu quero andar contigo mas lá fora qualquer homem chega perto delas elas abrem mão dos seus princípios e valores vão para motéis vão para lugares depois vem aqui toda porque um homem escute não vai ter compromisso com você assim principalmente vou tocar nesse assunto aqui Deus me guarda principalmente a tua roupa vai atrair um público de homem vai atrair a tua roupa vai sinalizar o homem que vai te querer e o homem que quer mulher exposta não tem compromisso com ela não guarda ela então cuidado às vezes você abre mão por carência e Deus está falando seja de verdade não negocie seus valores eu não vi ainda uma que disse assim valeu a pena não vale atrasa processo a palavra hoje foi mas Deus está falando assim pra mim e pra você eu que estou chamando o Daniel excelentes autênticos corajosos de verdade gente que é bom estar perto gente inteligente gente sábia gente que pratica o que fala uma coerência o que ela fala com o que ela é é tudo a mesma coisa é gente com autoridade eu queria que você ficasse de pé nessa noite e aí e aí